Olá Brasil, eu sou a Ana Pereira falando diretamente de Kanye e agora eu vou falar sobre o filme The Lobster que está concorrendo a Palma de Ouro. Bom, o filme é estrelado pelo Colin Farrell e eu sinceramente achei um pouco chato. A primeira parte do filme é bem interessante, a segunda eu achei meio arrastada. Mas a história do filme é curiosa. É sobre uma clínica onde as pessoas se internam para encontrar seu par perfeito. Quer dizer, se você é solteiro, você vai para a clínica e encontra o seu par perfeito lá. E se você não encontrar o par perfeito, você vai para uma floresta e nessa floresta você pode ser morto caso não encontre a sua alma gêmea. Bom, o roteiro é pelo menos criativo, né? Então, de repente tem uma chance aí de ganhar alguma coisa de roteiro. Como vocês viram, as pessoas estão passando. Eu estou no meio da rua filmando diretamente de Kanye para vocês. E eu volto com mais críticas, mais comentários, mais bafos de bastidores e tudo mais. E queria mandar um beijo para o Renato Marafon porque, ó, o Cinepop bombou e agora a minha credencial é rosa. Isso significa que agora eu sou pink, pink é a cor mais quente. E isso quer dizer também que o Cinepop vai ter mais resenhas, mais vídeos e mais novidades aqui de Kanye porque eu vou poder ver mais filmes. Eu volto. Helena Pereira, direto de Kanye para o Cinepop. Au revoir. Tchau, tchau.